No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. E comigo aqui no estúdio, o presidente do Sindicato dos Servidores, Pedro Zanotti Filho. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Carlinha. Obrigado pelo convite, Pedro, pela oportunidade de estar conversando, falando sobre o funcionalismo da cidade. Bom, bom, há um questionamento dos vereadores Sandes e Edmilson, né? O Pedro falaram, citaram o Sindicato dos Servidores na questão aí da Prefeitura de Guarulhos, que conseguiu aprovar um projeto que agora é em relação aos repasses para o IPREF. Como é que o sindicato observa isso? Bem, Pedro, assim, primeiramente colocar a posição do sindicato em relação a um dos vereadores citados aí, que fez parte do... até semana passada pertencia ao Partido dos Trabalhadores, que ele usou a palavra calote, né? O sindicato... não é que o sindicato não vê como calote, é porque não é calote. Primeiramente tem que colocar isso daí. Então, assim, é o... o momento que nós estamos passando é o momento de campanha eleitoral. E o STAP nunca deixou, pelo menos nessa diretoria, e não vai continuar não deixando usar o sindicato como um palanque político, ou como usar como campanha de qualquer candidato a prefeito. ou seja, no candidato A, candidato B, candidato C. O que acontece? A nossa visão sobre a questão desse parcelamento. Tem uma lei no governo federal. A 173 do governo federal, do governo Bolsonaro, que era o negócio da pandemia, ele colocou o quê? Que nesse ano os patrões poderiam parcelar esses meses, né? Do mês 4 até o mês 12, da parte patronal. Isso aí, a parte patronal ele poderia parcelar se assim os municípios estivessem com problema de arrecadação e tal. Na iniciativa privada, esse parcelamento está sendo feito direto com o INSS. Então, assim, eu tenho algumas categorias aqui de Guarulhos, tenho conversado com os presidentes e todos os patrões praticamente aderiram. o que eles teriam que pagar em abril, de abril a dezembro, parcelado. Quando eu falo que não é calote, que quando eles falam calote, aí o servidor calote, eu entendo assim, você me deve algo e você não paga de maneira nenhuma. Então, você me aplicou um calote. Agora, uma coisa é, o Pedro Notário, ele me deve algo que ele paga R$ 1,00 por mês. Aí veio o ano da pandemia, veio uma lei federal, fala assim, Pedro Notário, aquilo que você paga R$ 1,00 por mês para o Zanotti, você vai poder parcelar em 60 vezes a partir do ano que vem, porque é um ano de pandemia, beleza? Aí você fala, ó, eu vou aderir, Zanotti, eu vou aderir porque eu estou apertado mesmo e meu orçamento está apertado e eu vou aderir a essa lei federal. Porque a lei federal, ela com o INSS, o governo já colocou que pode fazer direto. Com os municípios, eles teriam que fazer uma lei própria e passar pela Câmara Municipal. Por que passar pela Câmara Municipal? Para que todo servidor entenda. Porque a Câmara Municipal é responsável pelo orçamento. Então, quando o prefeito mandou o projeto, o vereador, que é o fiscalizador do Poder Executivo, ele vai analisar, ele vai falar assim, ó, realmente há essa necessidade, o orçamento diminuiu, a arrecadação diminuiu. Sobre a arrecadação diminuiu, o servidor é bem informado, acho que a população é bem informada, né, Pedro? Assiste o programa Radar de Notícias. Nós tivemos aí quatro, cinco meses praticamente de comércio fechado. E o comércio, ele contribui. Nós tivemos a indústria aí demitindo, nós tivemos vários pais de família de quase todas as categorias, com salário reduzido, com jornada reduzida. As pessoas, você acabou de falar sobre a EDP aí, falando sobre parcelamentos de dívida que as pessoas não pagaram. Então, não há esse, o servidor, eu gostaria que o servidor ficasse tranquilo em relação a isso, porque não é, primeiro, não é um calote. É uma renegociação. É, ao invés de eu pagar agora, eu estou usando uma lei federal dizendo que eu posso pagar em 60 meses. Mas o mais importante é os números, Pedro. Que assim, é louvável até a intenção do vereador em falar que está preocupado em defender a categoria, só que é estranho, como professor de história, a história é bom. Lá atrás, não se preocupou com a categoria, porque ele fez parte de um governo servidor, que é onde mil servidores foram exonerados, concursados. Ele fazia parte daquele governo. E naquele momento, deveria ter defendido o servidor com essa vontade de defender o servidor, e não teve essa vontade de defender o servidor. Do governo Pietá ou Almeida? Do governo Pietá. No ano de 2003, fazia parte do primeiro escalão, era secretário, não era qualquer pessoa no governo. Porque assim, quando eu falo assim, você fez parte do governo, o governo era seu. Quando eu sou secretário de primeiro escalão, quando você anuncia o novo prefeito da cidade, você fala, esse é o novo governo da cidade. São os primeiros secretários de primeiro escalão. E agora, falando em calote, eu gostaria de falar para o servidor, só para você ter uma ideia. Notaram os jornalistas bem informados, eu vou explicar o que é um calote. Um exemplo. No governo que o vereador fez parte, também, porque era de primeiro escalão, era secretário, foi deixada uma dívida calote no INSS de 2017 de 1 bilhão, bilhão e 58 milhões de reais que não foi pago para o INSS. Não foi pago. Isso foi calote, certo? Só desse dinheiro, a correção dele no ano de 2017 foi de 185 milhões. A correção. Hoje, essa dívida, ela está em 722 milhões. Então, já foi pago, fora o juros e tudo, foi pago 400 milhões de reais. Tudo isso a gente acompanha. O sindicato acompanha. Agora, para você ter uma ideia do que é o reparcelamento do IPREF nesse universo. O IPREF, hoje, ele arrecada em torno de 20 milhões de reais. Esse é o recolhimento do IPREF. 20 milhões de reais. Desses, desses serão pagos 14 milhões desses 20 que eles têm que arrecadar vai ser pago 14 milhões sendo que é a parte do servidor mais a parte da saúde e da educação. Os servidores da saúde e da educação não vão ter parcelamento. Está no projeto de lei. Então, é a maioria. Grande maioria são servidores da educação. 7 mil servidores da saúde mais 6 mil servidores, certo? Isso vai totalizar uma dívida que vai ficar o montante de 54 milhões de reais até dezembro. desses 54 milhões de reais vai ser pago em 60 vezes. Então, vai dar menos que 1 milhão por mês. Agora, o que é mais interessante no projeto de lei? Então, independente, isso daí também foi até uma fala que foi feita com o secretário americano de governo e nós, sindicato, que o pessoal não sabe, o vereador, às vezes, não sabe, mas vamos lá. Foi colocado no projeto de lei uma garantia. qual que seria, vamos supor, qual que seria essa garantia para o pessoal entender melhor? O Pedro Notaro fez um parcelamento e ele deu como garantia um nome radar de notícias, que tem um baita nome na cidade. Obrigado. Então, isso é um fato, uma garantia total. É um lastro. Da garantia que foi deixada no projeto do governo agora, ele deixa o fundo de participação do município. FPM. Como garantia. Então, assim, se o próximo governo, pode ser, não sei, são seis, sete, oito candidatos a prefeitos, se qualquer um deles não honrar com o pagamento, o IPREF pega direto na fonte, porque está na lei. Então, é um repasso do governo federal. Aí você vai me perguntar, mas quanto que é esse repasso? Danote, 65 milhões. Quanto que é a prestação? Um. 60 meses para pagar. O próximo, o próximo dos servidores que recolhe o IPREF hoje, o que primeiro que vai se aposentar, nosso, é daqui 50 meses. O primeiro. Quatro anos. Isso. Então, assim, falar que o sindicato ficou em silêncio, o silêncio, como é que é, ensurdecedor? Não, constrangedor. Constrangedor. Constrangedor é uma pessoa que diz defender os trabalhadores, fazer parte de um governo, o governo demitir mil servidores e ficar em silêncio. Esse é baita do silêncio constrangedor. O STAP não ficou em silêncio, não está em silêncio constrangedor. Quando o projeto de lei foi para a Câmara Municipal, nós conversamos com o secretário de governo para entender o projeto, certo? Para ver aonde que o trabalhador seria prejudicado, de ponta a ponta, aonde seria prejudicado. E a conclusão do nosso Departamento Jurídico e do Sindicato é o seguinte, que isso, realmente, essa discussão não tinha prejuízo para o servidor e era uma discussão que tinha que ser feita na Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador do Poder Executivo. Então, você entende que isso não afeta o servidor? De maneira nenhuma, nenhuma, não existe nenhum prejuízo para o servidor o fato do prefeito A, B, C, D, porque eu não faço parte do governo do GUT, nem votei no GUT, que aí para o negro também entender, fala, parece que está defendendo o GUT, estou defendendo o GUT, não votei no GUT, sabe disso? Não tenho nada a ver com o governo do GUT, pelo contrário, foi o que mais, até muito mais que muitos vereadores fizemos ações em mil, variáveis, ações contra o governo GUT, denúncia na época da Gerilho, Ministério Público, tudo, e vamos continuar fazendo, Pedro. Agora, assim, uma coisa, uma coisa é certa, pessoal, pessoal da política de plantão aí, o STAP não vai servir de manobra política, uso político para nenhum candidato enquanto eu estiver no STAP. Estão perguntando aqui se o sindicato tem algum candidato a vereador. Não, o sindicato não tem nenhum candidato a vereador, cada diretor vai, vai ter o apoio lá, eu apoio um candidato, uma ironia, pode falar não, não, né, não pode, né? Não. Não pode, então beleza, mas tem vários pré-candidatos a vereador e eu apoio um que é do movimento sindical, porque é uma pessoa importante, que merece. Agora, Zanotti, vamos para outra pauta, eu já entendi que você vê que essa questão do IPREF não afeta o servidor. Não, é uma discussão, para entender, não é, é uma discussão de Câmara e Poder Executivo. Se você perguntar para mim, Pedro, havia a necessidade do prefeito fazer esse parcelamento desse valor que você está falando, porque é 20 milhões, ele vai recolher 14 e vai parcelar 6. Havia necessidade? O orçamento que o americano apresentou, se eu fosse prefeito, eu também faria, né? Aliás, eu fiz vários parcelamentos na minha vida, eu peguei carnê e saí renegociando aí, na época de pandemia, eu saí renegociando vários carnês na minha vida. Eu também faria, beleza? Agora, quem pode dizer melhor mesmo se havia necessidade, eu acho que não é nem eu, nem você, é um vereador, porque ele aprovou a lei de direitos de serviço orçamentária, ele aprovou o orçamento e ele acompanha o orçamento. Bom, o pessoal está perguntando muito sobre o RJU, o RP, como é que você observa agora esse impasse jurídico, né? Então, Pedro, o sindicato tem acompanhado na medida do possível em relação com a procuradoria do município, né? Para as pessoas entenderem também, o nosso pessoal ajuda a informação errada. Muitas pessoas falam, ah, foi porque não migrou todo mundo. Ah, foi porque não migrou todo mundo. Outros falam, ah, não, foi porque não contou o tempo. Por que contou o tempo de seletista? Primeiro, contar o tempo de seletista ele tinha que contar. O projeto do governo passado, do Almeida, estava errado de não contar o tempo. Súmula 678. Súmula 678. Só pôr no Google lá. Súmula 678. O Supremo já decidiu isso daí. Tem que contar o tempo. Segundo, o que aconteceu? Foi uma... Houve uma denúncia do Ministério Público com várias situações dizendo que a Prefeitura de Guarulhos tinha migrado trabalhadores seletistas para a função de estatutário e tudo mais. O que o Tribunal de Justiça entendeu que é o entendimento do TJ São Paulo? Não é nenhum entendimento. TJ da Bahia, TJ do Paraná entende diferente. O TJ de São Paulo entende que se eu prestei concurso para ser seletista, eu não poderia o prefeito passar eu para estatutário. Esse é o entendimento do TJ. Então foi essa o que eles julgaram que é inconstitucional. A maioria dos desembargadores. Apenas um desembargador entendeu que não era inconstitucional porque já aconteceu no país inteiro, inclusive em 1991, aconteceu no governo federal. Teve agora, até o secretário de Justiça publicou nas redes sociais uma decisão nova. O Trebizan. uma decisão nova do STF dando direito até a diferença de pecúnia de trabalhadores transpostos. Então o STF entende que existe trabalhadores transpostos, entendeu? Então o nosso entendimento, nós torcemos muito falei com o doutor Rafael que é o recurso, a prefeitura vai entrar com o recurso e o recurso ser aceito pelo STF. E aí é outra discussão. Aí a prefeitura vai fazer toda a discussão de por que ela fez isso que ela não fez. Agora tem cidade, você vai falar pra mim, Pedro, tem cidades que voltou? Tem. Vou dar um exemplo, a cidade do Tietê. A cidade do Tietê fez estatutário e depois de três anos voltou pra ser letista. Por quê? Porque tem em São Paulo, né? Isso, Tietê, cidade de Tietê. Então é uma cidade paulista. Paulista também, mas por quê? Mas porque lá na lei, porque várias leis, Pedro, várias leis de RJU, ela tem situações. Por exemplo, a nossa, quando o Almeida apresentou, ela tinha essa questão de não contar o tempo. Então provavelmente o próprio sindicato que ia entrar na justiça provavelmente poderia voltar atrás. A do Tietê foi pela questão seguinte, porque na lei o prefeito deixou assim, vai quem quer, você faz a opção. Você quer ser seretista ou quer ser... Então quando chegou no TJ, já tem decidido, a nossa Constituição fala, o regime não é do empregado, o regime é do empregador. Só, a pessoa pode ser presidente do sindicato, porque o regime é do empregador e não do empregador. Não, estou falando que está na lei. eu não sou deputado, é a regra, está lá na lei, é só pesquisar quem é, tal, tal, tal. Então a gente está debaixo da Constituição também, né? Outra coisa, Pedro, também, vou aproveitar, sei que o tempo é curto e eu falo bastante, outra coisa que não condiz com a verdade que vem sendo falado e está usando isso para a campanha. Você vai falar assim, a pessoa pode pensar, mas por que o Zanotti está falando tudo isso? é porque quando essas pessoas falam coisas que não são verdades, automaticamente ela está com o sindicato da categoria. Porque eu falo para você assim, Pedro, o patrão, o patrão aumentou para 14% a contribuição, o patrão aumentou para 14% a contribuição. Aí, automaticamente, o servidor lá na casa dele, ele ouve, fala, pô, e o sindicato não fez nada, mano? Aumentou para 14%. Houve essa crítica aqui. Está bem? Então, vamos lá. A crítica do aumento do 14%, ela foi feita pelo sindicato do servidor, só que ela foi feita no momento certo. Ela foi feita quando? Lá na emenda constitucional 103, que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Lá na emenda constitucional, que eu estou te falando, na 103, fala que o percentual do servidor passará a ser 14%. Aqui na cidade de Guarulhos, foi feito o quê? A cópia da lei para se atualizar a lei federal. Se adaptar. Se adaptar e tem que estar. Aí você fala, poderia ser escalonado? Essa foi uma crítica nossa que eu faço para o prefeito até agora. E já cobrei do prefeito e do rapaz do IPREF, que eu esqueci o nome, desculpa, eu falo rapaz porque é um rapaz novo mesmo. Ele é de Jundiaí, eu também não sei o que. Ele é novo. Então, o que acontece? Que nós temos que fazer a discussão para que seja escalonado. Porque do jeito que foi feito 14%, foi feito do jeito que era antes. Porque antes também poderia ser escalonado e era 11%. Ele só copiou. Então, peraí, você concorda num ponto dessa crítica aí, que poderia ter sido escalonado? Poderia ser estudado para se fazer escalonado. Esse é um dos pontos. Ele pôs 14% direto. Só que também ainda tem as duas situações. Aonde fez escalonado, que é o que o vereador não falou, que é o principal os amigos dele, onde fez escalonado, quem ganha acima de 6 mil reais paga mais do que 14%. No Estado, eu sou funcionário do Estado. No Estado, paga 16,5%. Então, aqui, eu falo isso direto para o americano e falo para o Guti também, foi o quê? Colocou 14% todo mundo. Igualou. Igualou 14% todo mundo. Então, quem ganha 1.500 reais, quem ganha 1.300 reais, esses não deveriam pagar 14%. Deveria, na pior das hipóteses, ou manter no 11%, ou ter um aumento menor, de 1% e tal. Mas só que essa porcentagem a gente tinha que tirar de outro lugar. Porque a lei federal, Pedro, para o servidor entender, a lei federal fala que a participação do servidor será 14%. Está na emenda constitucional. Aí, você faz o discurso pela metade. Você fala assim, o prefeito aumentou do trabalhador e diminuiu o seu. se você tem aqui, você tem um cálculo atorial que diz que é 31% necessário, 31,75% necessário para manter o instituto e pagar as aposentadorias. Certo? O trabalhador pagava 11%. Automaticamente, eu pago 20%. Porque é 31% a necessidade. Entendeu? Vem o governo federal e fala, a emenda constitucional está escrita, o trabalhador agora tem que arcar com 14%. Fica 17%. Se o cálculo atorial é esse, é automático. Aí, agora eu falo, essas pessoas têm que falar, por isso que eu falo, que joga na conta do STAP, ou põe na conta do STAP, fica falando do STAP. Eu falo, eu falo para vocês, qualquer conta, que eu falo para muitos professores, ah, Pedro, mas eu poderia pagar menos? Não. Se você ganha 3.100, o Bolsonaro colocou, quem ganhava até 3.100 antes, pagava 11%. O Bolsonaro, na reforma da previdência, na emenda constitucional, ele colocou que você vai pagar 14%. Então, do Oiapoque ao Chuí, qualquer trabalhador desse país, paga 14%. Não foi uma cabecinha do governo municipal de Guarulhos que resolveu colocar 14%. Mas nós temos salários de 1.500 reais na prefeitura? 1.100 na Proguarulhos. Um salário mínimo. Um pouquinho, 20 reais a mais do salário mínimo. Isso daí é uma crítica que, essa bandeira é dos Pedro, é dos Pedro essa bandeira. É horrível. Porque já faz uns 10 anos que eu sento aqui e você fala, é horrível, é desumano, é isso. E eu também falo isso daí, falei para os prefeitos que passaram, para o Almeida, na gestão do Eloy. Você sabe que me lembra isso, aquela piada, finge que pago e finge que trabalha. Não é possível. E são pessoas que você repara que a sociedade, lógico, que é o pessoal da limpeza urbana e é o pessoal que faz falta. Olha só para você ver. Aliás, eu não vejo a limpeza urbana. Muita falta. O que aconteceu, até foi num programa assim, agora na pandemia, já estava acompanhando e eu vi, foi interessante. Agora na pandemia, nós tínhamos revezamento. E aí teve o revezamento na Proguarulhos para diminuir logo no início, para diminuir as pessoas na rua. E automaticamente, nós percebemos que a zeladoria da cidade desabou. desabou. E você falou aqui no programa. Falou. E até, não, me fez a observação porque realmente estava certo. E aí eu tive, tivemos uma conversa com o Carone, e o Carone falou, Pedro, aí foi até ousado, o Carone pode falar. Eu falo bastante. Falei, Pedro, não dá para manter o revezamento. Realmente, a zeladoria, já falta gente para a zeladoria, já falta. E se eu fizer o revezamento, realmente a cidade vai estar. Eu não vejo varrição em Guarulhos. Desculpe, eu moro na região central de Guarulhos, não vejo varrição. Se lá eu não vejo, imagina, na cidade inteira. Zanotti, vamos marcar outra data, eu vejo que você tem muito a falar, mas já deu para desabafar aí um pouquinho, né? Não, a última do Carone. Com a vontade. O que é o Car... Assim, para o trabalhador, o que é o Carote, para o vereador, entender o que é o Carote. Vereador, o Carote é quando você fazia parte do governo, você fazia parte do governo, você era do primeiro escalão, você saiu do governo, você deixou 35 milhões em salário de professor atrasado, gratificação e extensão de jornada. O professor tinha trabalhado no governo que você era do primeiro escalão, você era secretário ali, no primeiro escalão daquele governo, certo? E o professor ficou sem receber. Nós fizemos a negociação no início do outro governo, por causa do Carote, que tinha sido dado em 35 milhões. Carote foi no governo que você também fez parte, vocês deixaram de pagar 47 milhões para o NSS da Proguaru. Vocês deixaram de pagar, o governo deixou de pagar 47 milhões. Tem que ser renegociado porque foi dado Carote. Então, esses daqui, o sindicato tem até ação na justiça, esse daqui o sindicato brigou pra caramba, porque era Carote. Agora, desde o parcelamento, o sindicato não ficou no silêncio. Não, o sindicato foi no governo, foi entender, foi a questão, cobramos até a questão do pagamento da saúde e da educação, que era a maior parte, certo? Agora, uma lei federal que existe, o governo municipal quer se adequar, quer usar a lei federal, manda pra Câmara Municipal, isso é republicano. já abordamos isso. Só pra finalizar, você, eu sei que é um cara de esquerda, certo? Graças a Deus. Não tem como não ser. É, você é de esquerda, muito bem. Só tem um dos meios de produção. Só o que me chamou a atenção e surpreendeu, é que você fez uma crítica ácida à candidata do PSOL, Simone Carleto, por quê? Não foi crítica. Eu, assim, quem me conhece... Você disse, já sabemos quem vai ficar em último. Não foi uma crítica, porque, assim, pode ser sido até uma mal observação, até uma brincadeira, quem me conhece, olha minhas redes sociais, vai apostar de brincando, 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 sempre brincando, e às vezes, algumas brincadeiras, podem não ter sido legal, mas, assim, foi simplesmente, não foi uma crítica ácida. Tá bom. Dos candidatos apresentados, assim, pode dar palpite, tem alguma lei que fala que não pode dar palpite nas eleições, quem vai ganhar, quem não vai. Pode dar palpite. Eu continuo, acho que mantém em último também, vai ficar em último. Na sua opinião. É. Tá bom. Assim, toda a gente fala que vai ganhar o A, vai ganhar o B, vai ganhar o C, não é? Ou, eu acho que, não, eu acho que vai ficar em último. Foi um momento de muita sinceridade. mais ou menos isso. Quando eu saí, quando eu saí candidato a vereador, vários colegas, eu paguei até almoço. O colega meu falava assim, Pedro, não chega nos mil. Falei, ah, não chega no mil, não chega no mil. Eu paguei o almoço, eu apostei, falei, eu passo do mil, eu não cheguei no mil. Quanto você teve? 605 votos. Tá certo. Obrigado, Zanotti. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Só para relembrar todas as observações, ele falou vereador, mas não citou o nome. Eu, Edmilson Souza. Vamos lá. 7h37, produção, o líder do governo, Eduardo Carneiro, em seguida. Vamos lá.